Acabou a aliança com o trânsito... Não fala nada, não fala nada. E aí, patrão, tá de boa? Tô mesmo, ainda? Posso botar uma música aqui, patrão, rapidinho? Pode. Espera aí. E aí, meu patrão, como é que tá? Boa, boa pano aí. Rádio Álvaro. Música essa. Foi nada, foi nada, segue o jogo. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, Em um minuto só perdi você. Conheço alguém, que jogou pouco o diamante, Loucura não. Mas eu joguei... valeu 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 só tem nós aqui ó só tem nós aqui é só tem só tem sem cá em ticket já falo tipo assim é outro eu tenho que comprar colete velho é né velho eu deixei a tia suzinha carregada disso tem problema não pegar os coletes já pode comprar acabamos de ganhar um banquinho aqui já é só que tem que conversar com esse moleque que estão comendo colete vou comprar um lanche ali vou botar colete mano mano comprou colete deixa num mano num lugar que é só pedindo tá ligado que é foda realmente ficar perdendo colete assim dá mais pra carinha agora né então eu acho que é 50 50 colete quase um milhão mano então maluco então estou foda tá já tô chegando na favela já só de comprar uma mochila valeu só agora né rapaziada a turquia acabou e todo mundo já sabe por que que o cebola da turquia tá na favela de morador aqui e que botou um cara a idade da cara é a dor o que é que eu tô pegando na favela de morador E aí mano, precisamos trocar uma ideia aí, mano Sai dessa aí, velho Tá, qual foi a ideia? Tô vagabundo, tô vagabundo Não, você tá bem? Olha aqui, olha Putira Só queria saber se você tava bem mesmo Como é que você tá, velho? Não, só isso, velho Caralho, ganhou banco Tá bem, PDP? Oi, eu tô bem, não Tô e não tô, tô triste, mas tô feliz Mas por quê? Ah, porque eu sinto que tá precisando acontecer algo Ganharam banco Tá enrolando, tá demorando Será que você me entende? Não, mas tá demorando um pouco pra você Não, mas Por que do Paminé? É, você sabe por que é com a pessoa Não, mas eu tô mostrando bagulho Rendimento, interesse, compaixão Amor É, você e um monte aí Então sim, mas é que eu sou Posso ser sincero? Não, calma aí, antes de você falar Tira a camisa da praça da Lorin, já acabou de dar o evento aí, mano Eu sou um bagulho diferenciado, entendeu? Você não vai achar um perereca aí fácil por aí, entendeu? Essa mira, essa disposição Não, graças a Deus, né mano Um já é um inferno Pra que dois? Assina o PDK Assina o PDK Assina o PDK Assina o PDK Eu já falei pra você parar pra sair brincadeira Você vai se fuder Qual foi? Os moradores que estão aí Quer fazer alguma coisa, mano? É Jojo? Ou a lojinha? Pô, mas já focou Tu tem ramonete Que isso, macarona Corre, Jojo? E aí, família? Tá pancada Debsinha é chato Eu já falei que esse caleteiro é o nosso escravo Sustentado por crianças e jovens Achando que pode falar alguma coisa É foda quando a fama sobe a cabeça Como ela e mesmo disse Clarbonizada tá tomando conta de tudo Cara, que fama, velho Mano Tá bom, gente Debsinha Você é uma menina linda Porra, você é uma menina, porra Deslumbrante Caralho, muito obrigado aí Pelos teus beats Pelos teus subs aí Porra, caralho Você é foda Porra, dan rei delas Porra, o melhor de todos, caralho O maluco, a massa, pô Oi Oi, maluco Para com essa vozinha aí, Biltinho Será, cara? Aí, Leilinho Tudo bem? Para! Vai, demônio Vem aqui, Leilinho Leilinho Que vem aqui, Lurinho Caralho Calma aí, cara Calma aí Calma aí Calma aí Ai, Leilinho Calma aí, Lurinho Calma aí, Lurinho Calma aí, Lurinho Ai, ai, rapaziadinha Rapaziadinha Cola geral aqui na favela aqui, mano Rapaziadinha do Tik Tok Vem foder Todo mundo Vem se ver Tum, tum Vai, vai Tum, tum Me foder Tô comprando um combo aqui, tá? Apaziadinha do Tik Tok Nossa, velho Vem Vem meter Nossa, que delícia, hein? Que... 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 Que delícia, hein? Caralho Não afisada, hein, Facada Quem diria, hein, mano? Quem diria... Quem diria, Facada Não afisada, hein, mano? Caralho Quem criticava hoje faz igual É... 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 Quem criticava hoje faz igual, hein, mano? É diferente Porra 3Dzão, tô apocando, hein? Caralho Caralho De maruluto agora Nem a gente vai falar mais da minha cabeça Sério Que que ele falou? É isso aí, mano O que é isso, velho? Ué, eu sou casado e tem alguém, né? Você tem uma bonequinha 3D Devei pra fora Devei pra fora Vou lá pra onde ela mora Você não pode nem sair de casa do tamanho e deixar o seu filho de uma puta Como assim não posso, velho? Agora sou o mais louco Ah... Você é o caralho Agora eu sou milionário, caralho Você dá um... Você dá até essas orelhas Ah... Eu sou milionário O Fabrício só Conta a palavra que você mostra no Twitter aquele dia, velho Depois de uma semana, velho Ô, manda foto de São Paulo, hein? Eu vou mandar Mano, mano Mano, mano Você deve ter que contar com o pé Depois de tu assinar com a... Com a... Eu vou falar com o quê, velho? O juros vai ser cobrado em 5 vezes mais Daqui a foto Nossa, eu vou sim Tentos que eu tô te pagar ainda no puteiro Namor junto Cara, eu namoro, velho Sou fiel, velho Daí, você namora E aí o sem faca, né? Então o cara fica virilando Firação de chuva, velho Luiz O Escriada tá de radinho Eu tavaの Fininho Dá tempo deu no hospital lá, ô cabeça? wear o pai de santo aqui Oi? Dá tempo deu no hospital, velho? Eu tô o fiapo, mano Não negócio Mais Ô Loninho U面 areas, vinha os pagaio aí, me manda dinheiro aí Tá rico, tio Ó a boca aí, mano O quê? Dá pra comprar uma High Lux na vista, hein? Não, eu vou fazer minha janta Eu vou... Eu vou cair no meio do caminho, cara Com меня toda a minha janta Eu Presto tudo Imagina o Lourinho andando, tipo assim, na barra da Tijuca de Hilux, ele, filho dele, a mulher dele, tipo, assistindo a música Autona, felizão, tá ligado? Todo mundo que desmereceu, tá ligado? Me vejo os olhos e fica maluco. Literalmente essa música, tá ligado? Conheça agora, facada, o novo pai de santo, Lourinho, ó. Nossa, era pra ser engraçado? Se fosse, mano. Você acabou comigo. Entendi. Ô, morador não fala nada, já topa tudo. Ai, desculpa. Nossa. Desculpa, vede por conta. Mas, noooossss. Aponta essa porra de HK de novo. Não, duvido. Aponta, lava saco, tá peidando o caralho. Aponta, lava saco, agentei isso pro meu irmão aí de novo pra você ver com a conta. Nossa, vai, se eu não faço porque eu dou a gente vai matar. Aí, agora a gente chegou, chega aí, PDK, que não é pra dizer eu trocar ideia. Nossa, mano. Caralho. Ele falou comigo? Não, cara. Caralho, que susto, hein, cuzão. Tá, porra. Porra, se vaca. Filho da puta do caralho. Pau no seu cu, lacrero. Pau no cu. Chupa meu pau, maluco. Hoje tá muito apológico, viu, velho? Apologia? Alguém. 1533. 1533, mano. Cadê? Tá geral aqui ou tá faltando gente? Acho que tá geral. Tá geral aí, mano? Na rádio aqui? Sou vindo aí, vou morrer. Sou zívio. Tô indo também. Peguei mais duas ontem. Tá faltando só perninha. Tantas. Bora aí, bora aí. Atividade no bagulho aí. Pera lá. Fode. Me passa tudo que você tem da favela. Que isso? Me passa tudo que você tem da favela com essa. O que aconteceu aí, gordão? Resolver um bagulho que tem pendente aqui. Gordão, você não vai fazer o que eu tô imaginando que você vai fazer, né? É. Você sabe muito bem, mano. O que que eu fiz? Ué, tu tá ligado, velho. Não, já. Dei a chance no bagulho. Calma, calma. Dei a chance no bagulho, agora você vai dar 10. Vou te mandar, vou te mandar. Vou te mandar, pedrinho. Arrombado. Alguém falou aí, elefante? Cheguei. Vou faltar rápido. Se alguém chamar o rinocentrante, eu tô aqui. Um gordo e com chifre. Eu jamais... Me chamou o babote aí, mano. Prazer. Sainho, tom, tom, tom. A capivara raivosa. Que que eu come raiva? Que isso não é esse? Que que tá acontecendo, Dor? Que que tá acontecendo? Tu acha que não sabe? Seu vacilão do caralho. Tomar seu cú, Suá. Tem chave alguma coisa? Se fuder, agora o bagulho ficou louco. Filho da puta. Boa, reverte. O que que tá dando aqui nessa porra? Não vai matar um otário. Não vai matar um otário, velho. Ai, mano. Não posso cagar na moita. Já volto. Pode, velho. Eu só manda foto pra mim depois, pô. Rapidinho aqui. Oi. Sai daí de baixo. Pode não catar em você. É o quê? Sai daí de baixo. O que que tá acontecendo nessa porra aqui, caralho? Não, 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 não. Eu avisei pra tu, FDK. Que era a última chance, cuzão. E você vacilou, mano. É o quê? Eu te avisei que era a última chance e tu vacilou, tá ligado? Hum. Falei que você ia namorar, opa. Mas duas vezes não dá, tá ligado? Ah, é. Ele pediu pra vocês façam a morder de novo, mano. Nem foi isso, mano. Falei pra sentar devagar, porque você não deu logo a ficadora nervosa, né? Sério, isso? Mano, vai tomar no cu de você, vai, 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 vai. Achei que era combinado, cara. 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 Eu achei que era combinado, tá ligado? Eu amo RPG combinado, sério. RPG combinado foi a melhor coisa, né? Pois é, eu fico parado, tá ligado? O que que deu? Seus imbecil. Achei que você se chamar deu. JJ. Mano, peguei uma promoçãozinha ontem na canoe de uns ratinhos fritos, velho. Mano, tu viu o Insta do Facada lá, o almoço? Rachei o bico, mano. Eu mostrei com o Pulga, mano. Todo Nicolas Cagezinho com ela. Todo Nicolas Cagezinho. Não, nunca...